E aí galera, beleza? Papo trazendo pra vocês mais um vídeo, no vídeo de hoje estamos de volta com o GTA V Pra gente poder hoje ver um copilado que eu separei aqui de 10 bugs antigos do GTA V Ou seja, bugs aí que eram da época do 360, do PS3, bugs que surgiram antes de vir a nova geração Beleza? Se você é fã de GTA, se você gosta do canal e conhece esses bugs e é dessa época aí da antiga geração Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, me dá uma moral aí, estamos com quase 2.300 inscritos pessoal Agradeço de coração e agora bora pro vídeo Bom, pra número 1, velho, já vamos aqui ser atropelado, né? Pra número 1 temos aqui o bug do chão, velho, sério, o bug do chão é simplesmente o meu bug preferido Como assim bug do chão, velho? Aqui nessa área aqui, eu vou mostrar pra vocês no mapa, né? Tem um bug muito foda, mano, que é o meu bug preferido do jogo, né? Essa parede aqui, ela não tem física aplicada, então você consegue passar por ela, né? Deixa eu tentar aqui, né? Tem que correr pra você conseguir passar E olha o que que acontece, velho, você fica travado no chão Travado não, né? Você fica com a cabeça de fora, né? Ó, mano, é muito engraçado esse bug aqui Olha a cabeça do Franklin, gente, ele tá todo aqui cobrido pelo chão E ele tem várias coisas que dá pra você se divertir, né? Tipo, você pode, sei lá, zoar aqui com os NPC, né? Você fica muito menor que eles, olha só, olha o tamanho dos NPC pra você, velho Você anda beijando o pé deles, velho, olha que foda, mano E tem uma parada aqui que é muito da hora Que é, vamos dizer, os carros fantasmas Nossa, mano, que lag O cara foi chupado pra cima aqui Mas voltando a falar aqui com vocês É, tem um tal dos carros fantasmas, mano Eu chamo assim porque parece mesmo carros fantasmas Eu vou mostrar pra vocês Porém, à noite é melhor ainda, né? Tem como a gente ficar debaixo dos carros também, ó Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Os carros passam por cima da gente, mano Olha só que foda, olha Olha aqui, mano A gente tá debaixo dos carros, mano Olha que foda Bom, mas enfim Por que carros fantasmas? Olha isso aqui, pessoal A gente só vê a sombra dos carros passando Olha só Olha o tamanho da sombra do ônibus aqui passando, ó E de noite Aparece essas sombras Porém Com o farol aceso Eu vou mostrar pra vocês Tá? Vocês vão ver como é que é foda, mano Os carros tipo que fica meio... Dá pra ver o formato do carro Só que ele fica meio transparente Como se fosse mesmo um fantasma, velho Olha que foda, mano Os carros ficam invisíveis, mano Só aparece a sombra deles, ó Vocês podem ver aí, ó O tanto de carro que tá passando Só sombra que a gente vê Olha que foda Tanto do lado de lá Do lado de cá A gente só vê sombra, mano Só sombra mesmo que a gente vê Mas tem mais coisa nesse bug aqui, mano Que faz ele ser o meu preferido Que é também A zoeira, né? Aqui com a polícia Eu vou mostrar pra vocês A gente passa aqui E sempre o cara trava, né, mano? Olha só A gente pula aqui de novo Passa pra cá Só seguir reto aqui, ó Vocês vão conseguir trocar tiros com a polícia daqui, velho Sério Vocês conseguem trocar tiros com a polícia daqui E tem uma outra coisa também Muito interessante Eu quero mostrar pra vocês nesse bug Gente, olha o bug que deu, velho Eu não sei o que que é isso Olha que foda, gente O que aconteceu aqui? Eu só parei o meu carro E o mapa bugou todo, velho Olha lá Olha os prédios Gente O que que é isso? Eu não fiz bug nenhum Tô bem dirigindo Voltando aqui pro lugar E olha o que que aconteceu, velho O que que é isso, gente? A cidade bugou, pessoal Deixa eu entrar no carro de novo aqui, ó Eu tô na cidade Normal Do nada o mapa inteiro sumiu Olha, gente Sumiu Eu não tô no limbo Eu tô no mapa Eu tava andando o carro Olha lá O mapa sumiu inteiro, gente O meu carro agora sumiu, velho Cadê o carro? Calma aí, gente O carro aqui sumiu, ó Tem uma marca aqui Eu tô sendo atropelado até aqui, velho Que isso? Vamos lá, Frank Quer ver que o carro tá invisível? Cadê? Olha lá, olha lá De novo, gente O carro fica invisível Quando o mapa aparece E o carro fica invisível Quer dizer, não Tô bugado aqui, velho Quando o carro aparece O mapa fica invisível E quando o carro fica invisível O mapa aparece Gente, que bagulho louco Mas enfim Vamos voltar aqui Ao assunto aqui Eu não sei porque que deu isso Eu não sei o que aconteceu Mas vamos voltar aqui Ao assunto aqui Se vocês forem Pro lado de cá, ó Acontece um outro bug Pra cá, ó Vocês vêm pra cá O cara foi chupado, mano Um pouco mais pra cá Isso Cai aqui E só segue reto Em direção Aquele chão ali, ó Se você for correndo pra lá Cara, eu fui pro limbo De novo, velho Bom, se vocês forem Com jeitinho aqui Vocês conseguem Achar um lugarzinho Aqui pra pular, ó Aí, ó Pronto, consegui Tá feito, ó Tô dentro do limbo Se vocês seguirem ali, ó Vocês vão ver Que isso aqui, na verdade É um túnel Que existe No GTA V, velho Vou mostrar pra vocês, ó Só vocês irem correndo pra cá Ó Vocês correm pra cá Em direção a essa rua Olha que massa, ó Até o carro vai passar aqui, ó Ficou invisível Olha lá A luzinha do carro Carro fantasma Enfim Se vocês verem pra cá, ó Vocês vão ver Que nada mais é Do que um túnel Que existe, velho É sinistro, mano Sei lá Bom, pessoal Antes de prosseguir Pro segundo bug Vamos só ver os carros Fantasma, velho Eu esperei anoitecer aqui Vamos ver de noite Como é que é os carros Vamos lá Vou dar uma conferida Aqui com vocês Porque já fica uma coisa Mais completa, né Bom, o Franklin Tá bugando pra caramba Aqui, né Já deu pra notar Até mesmo o jogo Tá bugando, né Que nem aquela parada Lá do carro invisível E o mapa invisível Velho Sinistro Nunca aconteceu Primeira vez Vamos lá, né Vamos ver Dessa vez a gente consegue Ver os carros fantasma Tudo mais, hein Essa frequência Do trânsito aqui Que vai estar de boa Deixa eu ver Caraca, gente Não tá passando carro Mas faz esse teste, pessoal Vem aqui de noite Faz esse bug aí Espera Os carros não querem passar por aqui Tem carro pra lá Mas pra cá Não tá passando carro Nem lá atrás E nem aqui Parece que os carros estão travados Olha aqui Passou um aqui, ó Que bom Deu pra ver pelo menos um Deu pra ver um Olha lá Olha os outros lá Vão passar aqui Olha lá Carro passando aqui Ixi Começou a passar carro agora, hein Parece que destravou Olha aí, ó Parece que destravou Sei lá Bizarro Olha aí, ó Só dá pra ver as luzinhas Dos carros, velho É bizarro, né Olha lá Consegui mostrar Pelo menos isso Olha aí, ó Carro passando Só as luzinhas É meio sinistro, velho Chega a dar medo Trem bizarro, pessoal Mas agora sim Vamos pro próximo bug Bom, pessoal Pro nosso segundo bug aqui Temos estacionamento, velho Esse estacionamento aqui É muito clássico, velho Foi um dos primeiros bugs A serem encontrados E nele a gente tem duas opções Ou de ir a pé Ou de ir de carro, velho Só que aqui tem uma grade chata pra caramba Vocês vão ter que tirar ela Joga aí uma bomba aí Se você tiver de carro É só atropelar Mas como eu tô de moto Não vai ter como Quebrar a grade, né? No modo online Ela foi removida, né? Provavelmente pros caras Ficarem fazendo bug aí Mas enfim É só vocês entrarem aqui, ó Pronto Acabou Dá pra ir a pé Dá pra ir de carro Dá pra ir de moto Sei lá Se você for muito foda Até de helicóptero Você passa aí Bom, pra sair é o como Pra sair acho que de moto Dá pra você sair por aqui De carro também Mas a pé não dá Dá de cara Pra sair a pé É só você vir pelo chão Aqui mesmo, ó Que aí do nada O carinha vai dropar Em cima do mapa normalmente Entendeu? Olha lá Vamos a pé agora Pra vocês verem, ó Esse bug aqui Ele é muito antigo, velho Nossa, sério Ele é muito clássico também Caraca Minha arma sumiu, gente Olha Até a arma sumiu A moto sumiu Olha lá Tô dando tiro com nada, ó Bizarro, mano Acho que com a moto Dá pra gente sair Deixa eu dar uma conferida aqui, ó Com a moto Dá pra gente sair Dá pra entrar de novo Dá pra sair Entendeu, né? Aí você pode também Pular no limbo aqui E tá de boa Vamos pro próximo Bom, em terceiro lugar Temos aqui o bug Do prédio da Fib Também é outro bug Muito clássico É um dos melhores também Porém, pra você fazer ele Você tem que ter uma paciência Uma paciência Olha aí Por que eu tô falando? Uma paciência pra pousar Pra poder realizar ele Eu vou mostrar pra vocês Como é que faz ele Ele tem duas formas Uma que é muito clássica E a outra que eu descobri, velho Como é que faz Pra, sei lá Agilizar as coisas Então, bora lá Bom, depois que você Pousar o seu helicóptero Aqui com segurança Que é uma coisa Que eu não sei fazer Você vem aqui no canto Cara, é muito clássico Isso aqui Mas também É muito difícil De fazer, velho Sei lá Você tem que ter aqui Alguns minutos da sua vida Tentando cair Aqui dentro Até que eu caí bem rápido Mas, fala Por que é a graça De fazer isso, velho? Simplesmente Porque você consegue Entrar dentro do prédio Eu morri, né? Eu vou mostrar pra vocês Então, lembrem-se, crianças Sempre façam a manha Da invencibilidade Ou vocês vão se dar mal Tá? Vocês vão morrer Então, a gente tenta Que cair, né? Tem dia que a gente consegue Cair de primeira De segunda Mas tem dia que a gente Fica tentando Dez milhões de vezes E não consegue cair Tá? Mas é por isso Que eu vou mostrar pra vocês Uma outra forma De entrar aqui também, né? Porque essa parte aqui, velho Ela irrita muito Mas, o que acontece? Se você conseguir entrar Você, às vezes, vai ter sorte De cair em cima De um cenário E tudo mais Ele vai dropar lá Pra você e tudo mais O que acontece? Você tem alguns cenários Aqui do prédio da FIB Daquela missão Tem aqui o quê? Olha lá Cai no limbo, velho Não, até aqui não cai não Vocês fazem a mãe do buzzard aqui, ó Pronto, fez a mãe do buzzard Eu vou mostrar pra vocês Como é que entra, tá? Quando você entra assim A maioria das vezes você cai Mas também tem vezes Que a gente já fica agarrado Lá em cima E entra no cenário Do jogo Beleza? O que vocês vão fazer? Vocês pegam um buzzard aqui, né? Sobe Tomem bastante cuidado Porque algumas coisas invisíveis Atrapalham pra caramba Que destrói o seu helicóptero E você vai passar muita raiva Já passei muita raiva com esse jogo Quer dizer, com esse bug aqui, né? E, mano, é muito chato Mas ele é um dos mais da hora De se fazer também, velho Porque depois que você consegue entrar É sucesso, velho Olha lá Aí você vai começar a agarrar aqui no topo Deixa o helicópter explodir Aí vocês saem E tcharam Estão aí dentro Caraca, tem gente trabalhando aqui, velho Caraca, que da hora, olha Tem gente trabalhando aqui No prédio, pessoal Bom, aí é só vocês explorarem, tá? Caraca, o helicóptero tá aqui na porta aqui Tá atrapalhando a gente andar O helicóptero fica aqui invisível, tá? Vocês podem explorar E vai ter escada pra você subir e descer E você vai conseguir chegar no andar Que tá tudo quebrado Explodido e etc E em outros lugares, né? Como, sei lá Tem muito andar aqui É só vocês explorarem Agora eu vou mostrar pra vocês Uma outra forma de entrar aqui também Que vocês vão fazer esse mesmo método que eu fiz Fazer a manha do buzzer de quando eu entrar E subir, beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui Onde é que é as escadinhas aqui Que aí já fica uma dica aí Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, ó Eu acho que é aqui, ó Não, aqui é banheiro Tem banheiro aqui pra vocês Se quiser dar uma mijada Vamos lá, Frank Vamos sair Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal É meio complicado Vou ver se eu acho aqui Bom, pessoal Nesse andar aqui Não tem alguma porta Que chega até as escadas Que a gente vai pros outros andares Entendeu? E explorar Mas se você tiver sorte Você quiser cair num andar Que você consegue Entrar nas escadas Encontrar outros lugares Do prédio Que esteja novinho assim E aqueles que estão explodidos Pra quem quiser Pode entrar na playlist aí Do canal do GTA Que tem um vídeo Que eu mostro o cenário inteiro Pra vocês Ensinando exclusivamente Como é que faz o bug Tá bom? Vocês podem entrar na playlist aí Então Bora pro próximo bug aí Bom, e pro nosso próximo bug É o bug do apartamento 2142 Eu fiz um vídeo exclusivo Só pra esse bug aqui também no canal Quem quiser conferir Só entrar na playlist aí do canal Tem muito conteúdo E esse bug é o seguinte, pessoal Ele é só uma parede Que te permite entrar dentro do prédio, mano Do prédio não Do apartamento, né? Mas ele também é... Não tem muita utilidade não Ele entra aqui, ó Vou mostrar até a localidade dele pra vocês, ó É aqui, ó Tranquilo? Aí vocês vêm aí E tenta ser feliz, né, véi? Bom, vocês entram pela parede Também dá pra sair por ela, ó Vocês pegam aqui Dá pra entrar e sair É tranquilíssimo Beleza, ó Vocês entram aqui E, mano Sei lá Ele também não tem muita utilidade não Tá? Mas eu gosto bastante dele Né? Tem algumas áreas aqui Que dá pra gente poder Sei lá Atirar nas pessoas, ó Por aqui, por exemplo Mira, ó Mas a bala não chega até lá, ó Entendeu? Olha lá, ó Não dá pra pegar ninguém Entendeu? Esse é meio paia, né? Mas, enfim Mais um bug aí Bora pro próximo Pro nosso quinto bug É o bug do cabeleireiro Bob Mullet, né, mano É muito simples Não precisa nem de mostrar no mapa É um lugar muito, assim Conhecido Muito fácil E esse bug também é muito clássico, velho É bem da época mesmo Olha só Você sobe aqui em cima, ó Pulei, Michael A gente sobe aqui Né? Tem como a gente subir mais pra cá E dar uma zoada Mas também tem gente que pula pra lá, ó E esse sim tem graça Porque esse sim a gente consegue atirar Nas coisas Tipo chamar a polícia E trocar tiro com elas aqui Com eles aqui, né? Mas também Tem como a gente entrar dentro do cabeleireiro E deixar ele todo invisível Ó, vou mostrar pra vocês, ó Olha aqui, ó Eu tô no cabeleireiro, ó Viram? Olha lá Muito da hora Por isso que tá vindo É bom que eu mostro pra vocês Que tem como trocar tiro com eles, ó A gente vem aqui E sobe de novo É muito tranquilo Aí tem como pular Pra lá, ó A gente pula pra lá de cá Tem como trocar tiro com eles, ó Deixa eu chamar o carinha pra cá, ó Olha ele aqui, pessoal Tem como eu, tipo Dar um tiro na coxa dele De boassa aqui Né? Tem como se folar ele mais E com mais outras polícias, né? Interagir com o cenário aqui, ó Tudo mais Tem como pegar, tipo Bazuca Jogar no carro lá Então é um bug bem interessante, velho Assim como também dá pra entrar no cabeleireiro ali Né? Então bora pro próximo Bug número 6 É esse prédio aqui, mano Eu chamo ele de prédio do Olimbo Porque ele é um prédio que faz a gente fazer outros bugs Não entendeu? Simplesmente o seguinte, pessoal Esse prédio aqui Tem como a gente entrar nele Com um helicóptero, né? Com um buzzard Sei lá A gente sobe aqui Caraca, velho Eu não consegui pular de primeiro Mas é muito simples e fácil Tá? O carro ali que me atrapalhou A gente pula aqui, ó De boassa Todo esse teto aqui Não tem física, tá? Eu já fiz aí um vídeo Mostrando na casa do Martin Madrazo Aquela casa que o Michael derruba Que não tem como entrar nela Eu já consegui entrar lá Através desse prédio aqui A gente sobe aqui com um buzzard E aí a gente consegue Ir pro limbo E subir na casa pelo chão Que não tem física lá também Né? Então é um bug Que dá pra fazer outro bug, velho Sei lá Aí também tem como ficar dentro do prédio, né? Só que eu caí no limbo aqui Eu vou mostrar pra vocês Quando eu estiver dentro do prédio Bom, eu decidi fazer um buzzard aqui Pra também mostrar pra você Que não entendeu o que eu tô falando, né? Esse bug é muito clássico Mas pode acontecer de ter gente Que não conheça ele, né? É simplesmente você vir aqui Passar um buzzard aqui, né? Que é o helicóptero É o menor helicóptero que tem no jogo, né? Só que tem essa árvore aí Que atrapalha pra caramba Vocês pousam ele aqui Arredem ele mais pra frente E aí vocês sobem, né? Pelo teto do prédio E pronto Vocês estão dentro dele, ó Estamos dentro do prédio aqui Tem como pousar aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver onde é que pousa aqui Tem chão aqui que eu tô ligado Só não tô achando Acho que é pra cá, ó Sobe mais, sobe mais, Michael Sobe mais aqui Pronto, peraí Caraca, velho Nossa, ainda morri, velho Bom, consegui fazer o que eu queria Que era entrar dentro do prédio Caraca, tem NPC aqui, velho O que essa moeda tá fazendo Dentro do prédio aqui, gente? Eu tô dentro do prédio E ela tá aqui comigo, ó Eu tô dentro do prédio Ó, pessoal Não tem como sair, ó Ela tá aqui dentro comigo, ó Eu vou trocar até de personagem Pra gente ver se consegue ver o Michael Mas cadê a NPC? Ela deve ter caído no limbo, né? Porque provavelmente é o que aconteceu Mas olha, ó Você entrando Tem como também entrar dentro do prédio, mano Ficar aqui perambulando Vou trocar de personagem Deixar o Michael aqui Vamos pro Franklin lá E aí eu volto com vocês Não, gente Se vocês voltarem aqui O Michael vai desbugar E vai aparecer o passeio ali, ó Então, bora pro próximo Pro nosso sétimo bug Temos aí a casa do Franklin Bom, pra não ficar uma coisa bem tuas Que eu peguei o Trevor, né? Que assim Por mais que dá pra gente entrar Pela casa do Franklin Pelas portas de trás, ó Elas vão estar abertas Depois que... Caraca, eu tava com o Super Salto E nem sabia Bom, as postas aqui de trás Elas estão abertas Depois que o Franklin Depois que o Franklin recebe a casa do Lester A gente pode entrar por ela Aqui por trás e tal Mas e quando essa casa Está trancada, velho Né? Então aí tem um bugzinho Muito legal aqui, né? Que eu vou ter que tirar a mãe Do Super Salto aqui, né? Que tipo assim É... Eu posso chegar e pular aqui em cima, né? Tô com o Super Salto Mas também tem uma forma de subir Sem o Super Salto Que é subindo pelas lixeiras Você pula aqui Pula aqui Pronto Eu vou tirar aqui a mãe do Super Pulo Pronto Tirei a mãe do Super Pulo O que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui, ó Essa gretinha aqui, ó Ela não tem física Entendeu? Eu vou passar por aqui E... Pera Não deu certo de primeira Essa gretinha não tem física Tá? Ó Só vim aqui, pular Apertar E o carinha vai cair lá dentro Só que tem que ter sorte também E habilidade Pra poder fazer um negócio desse, né? Ó Bom, ó, ó, ó Consegui Pronto É meio complicado Mas se você for com calma Você consegue Beleza? Então, ó Só que depois você não consegue sair por aqui Tem que ir por trás Então, bora pro próximo bug Bom, pra oitavo bug Vamos continuar com o clima de Vinewood, velho Vamos lá Essa casa que se localiza bem aqui Debaixo da casa do Franklin Eu vou até colocar aqui no mar Pra vocês verem, ó Aqui, ó A casa do Franklin Ela fica mais ou menos aqui, né? Então, é aqui, ó Nessa rua aqui Só subir uma moretinha aqui Então, é outro bug muito clássico Lá da época do PS3 Do 360 Do mais, né? Você vem pro lado de cá, ó Cara, tem uma varandinha aqui Bacana pra caramba Quem deve ser essa porta também Tivesse o mesmo efeito Que a parede da casa tem, mano Não é só Essa paredinha aqui também Ela não tem física O que você tem que fazer? Mesma coisa que na casa do Franklin Só jogar o seu personagem E aí ele vai cair Num chão secreto, velho Chão secreto aqui, ó A gente tá aqui, ó A janela aqui da casa A gente tá dentro da casa, né? E tem um chão com física Aí eu pergunto Por que o chão da casa tem física, né? Que é um lugar que era pra gente não estar Mas a parede, mano Não tem física Olha aqui Dá pra ver lá o Monte Chile De longe, olha lá Tudo aqui por baixo do chão, ó Dá pra gente ver Sei lá, mano É bem bugado, né? É um bug bem antigo Então, bora pro próximo Pro nosso nono bug Temos agora mais um prédio Porém agora o prédio triplo, né? Assim que eu chamo ele De prédio triplo Porque são três prédios iguais, né? São trigêmeos Se eu não me engano Acho que é o do meio Não, é o primeiro aqui, ó O primeiro aqui Ele não tem física Vamos ver se é o primeiro mesmo Se eu tô falando abobrinha Isso, é o primeiro, ó O primeiro não tem física Você consegue entrar dentro dele De helicóptero, gente Olha que bagulho bizarro E tem uma coisa Que eu ia mostrar pra vocês No primeiro bug do vídeo Que é uma coisa que Esse bug aqui faz Que é tipo Como se fosse uma referência Ao Resident Evil 4 Olha só Você pega uma arma Que parece a do Leon, né? E aponta Olha só O carinha corre Como se fosse o Leon, mano Do Resident Evil Olha só Ele fica com a mão pra cima Ele não consegue apontar De jeito nenhum, mano Na hora que você sai do prédio, ó Quer ver, ó Vamos sair aqui do prédio Aqui, ó Aí ele aponta Se você entrar de novo A mão dele fica bugada, ó E se você apontar pra correr, ó Ele faz assim, mano Aquele primeiro bug Que eu mostrei pra vocês Do chão Também tem como fazer isso, né? Mas já que eu já mostrei Esse daqui Então tá aí, ó Bug do Resident Evil 4 Aí pra vocês Tô correndo E ele tá com a mãozinha pra cima, velho Como se fosse Resident Evil 4, mano Esse bug também é muito velho Então Bora pro próximo aí Bom, pro nosso décimo bug Esse bug aqui Ele não é tão importante assim Mas eu decidi colocar ele Porque é um bug que eu encontrei Né? E ele fica do lado Do estacionamento, né? Que foi o nosso segundo bug Então é muito fácil de encontrar Tá bom? Você vai no estacionamento Que eu mostrei no segundo bug E vem até aqui, ó E numa dessas pilares aqui Não tem física E joga pro limbo Que é esse aqui, ó Olha que legal, mano Você cai no limbo Do nada Entendeu? A pilar não tem física, velho Vou fazer de novo aqui Então vamos lá de novo Olha só Tem como também a gente, sei lá Ficar em pé pela metade aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo fazer o Franklin Ficar só pela metade aqui Não, cai Tem vez que não sei Que fazer o personagem aparecer Metade pra fora E metade pra dentro, né? É, é isso aqui mesmo Que eu tô falando A gente deixou o personagem Metade pra dentro Metade pra fora Essa pilar aqui, ó Não tem física Você pode apontar Tudo mais Mas aí você cai no limbo, né? Então bora pro próximo Bom, pessoal Já falamos dos 10 bugs Porém eu tenho uma surpresa Tenho dois bônus pra vocês aqui no canal Agora no vídeo de hoje Beleza? Que são mais dois bugs Que eu acrescentei aqui nessa playlist aqui De bugs, né? Já falamos dos 10 principais Que eu queria mencionar no vídeo de hoje Porém tem mais dois Então bora lá Esse aqui é o bug da delegacia, né? Bem atrás mesmo da delegacia Esse bug é muito utilizado no GTA Online Eu acho que precisa de um carro Vou até pegar um carro aqui agora Pra poder fazer com vocês aqui Pronto Vocês pegam um carro Coloca ele aqui Sobe em cima aqui E pronto Aqui tem um bug, ó Deixa eu ver se eu acho aqui, ó Pera, tem que pular, né? Vocês tem que subir aqui em cima Acho que pular aqui, ó Isso Pulam aqui Queria saber como é que os caras encontram isso, pessoal Aí pronto Estamos dentro da parede Da delegacia, velho Bom, isso aqui é muito utilizado no GTA Online Da nova geração, né? Porque, tipo, se você marcar no local no mapa E pular no limb e abrir o paraquedas Você encontra uma garagem secreta, né? Como eu tô na antiga geração Então eu não vou nem tentar fazer aqui Porque isso é coisa da nova geração, né? Então enfim Estamos aqui debaixo do viaduto também, ó Da avenida Atrás da parede aqui Caraca, velho Eu tô conseguindo sair, é isso? Que bagulho bizarro Então bora pro outro bônus aí Nosso último bug Bom, pro nosso último bug É um bug que tem um vídeo próprio aqui no canal Só pra ele Que é um bug que eu encontrei, inclusive Que é aqui Na empresa aqui, né? Dos bombeiros, mano Aqui no... Sei lá, no corpo de bombeiros aqui Tem um bug muito sinistro também Vocês fazem a mãe do super pulo, né? Tem que fazer a mãe do super pulo, pessoal Senão vocês não vão conseguir Tô mexendo com os bombeiros aqui Eles vão ficar putão comigo aqui Vou fazer a mãe aqui e volto com vocês Pronto, tá feita a mãe aqui O que vocês têm que fazer agora? Vocês veem aqui nessa barra de ferro Que é onde é que os bombeiros descem, né? Se vocês olharem pro alto Não vai ter nada, velho Eu me perguntei Pô, será que tem um segundo andar secreto lá em cima, velho? No vídeo eu acho que eu falei isso, né? Mas foi o que eu pensei quando eu descobri esse bug Daí vocês vêm aqui E só pulam, pessoal Pulam E aí o mapa vai bugar Igual tinha bugado no começo do vídeo lá Só que agora eu fiz propositalmente Esse bug aí, né? Dá pra ver aqui os fios de eletricidade E, sei lá, o céu As montanhas tudo bugada, né? O mapa tudo bugado Eu tô aqui no teto, ó Aonde você anda Dá pra ver um pouquinho do chão Onde você tá andando, ó Dá até um, sei lá Um nó na cabeça Mas, enfim, é Quando você cai O mapa volta ao normal Tem vezes que você consegue bugar o mapa Daquele jeito, mas só por alguns segundos Mas aí, pessoal Curtiram o vídeo? Então deixa o like Coloquei 12 bugs novos, né? Quer dizer, bugs novos não, né? Bugs antigos Mas eu coloquei um bônus De dois vídeos De dois bugs pra vocês Beleza? Então não deixe de se inscrever no canal Porque tem muito vídeo de GTA aqui no canal Comenta aí o que você achou Qual bug você conhece Qual você não conhece Que eu vou estar Deixando um coraçãozinho No seu comentário lá Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau